A OMS prevê que a pandemia de Covid-19 dure pelo menos mais um ano, até 2022, ao mesmo tempo. O diretor-geral da organização, Tedros Ghebreyesus, diz que graças aos esforços não deve persistir para além disso. Diz que temos a desvantagem da globalização, da proximidade, mas a vantagem de ter uma melhor tecnologia, por isso esperamos acabar a pandemia em menos de dois anos, sobretudo com a união dos esforços e com a solidariedade global. A Croácia entrou para a lista dos países de onde regressar para o Reino Unido significa passar duas semanas de quarentena. As autoridades britânicas tomaram esta decisão. Depois de um novo surto, foram registrados 265 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas na Croácia, um dos números mais altos desde o início da pandemia. Entre a Croácia sai Portugal. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se com a notícia de que o país tinha sido retirado da lista britânica dos países de risco.